Beleza? Vamos fazer a forte foggy agora! Ah! Ai! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é que eu faço para chegar ali? O que é que eu faço para chegar ali? O que é que eu faço para chegar ali? O que é que eu faço para chegar ali? O que é que eu faço para chegar ali? O que é que eu faço para chegar ali? O que é que eu faço para chegar ali? O que é que eu faço para chegar ali? O que é que eu faço para chegar ali? O que é que eu faço para chegar ali? O que é que eu faço para chegar ali? O que é que eu faço para chegar ali? O que é que eu faço para chegar ali? O que é que eu faço para chegar ali?